Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de doença de Bastrup. Temos aqui essa tomografia computadorizada, reconstrução MPR no plano sagital, janela e filtro de osso. Temos alguns osteófitos marginais anteriores nos corpos vertebrais. E observe aqui nos espaços interespinhosos, principalmente em L3, L4 e L2, L3, que há redução do espaço interespinhoso, esclerose óssea, veja que o osso fica mais denso, mais branco, então, esclerose óssea, tanto no processo espinhoso de cima quanto no de baixo, aqui também a mesma coisa, e irregularidades aqui no contorno da superfície, veja aí, veja as irregularidades aí no contorno da superfície. Aqui no plano axial, você vê a esclerose óssea no processo espinhoso, vê que o processo espinhoso está hipertrófico, ele está alargado, então, esse aqui também. Então, observe que há um aumento da dimensão do processo espinhoso. Aqui na reconstrução 3D, veja processos espinhosos normais aqui, e aqui você já começa a ver que o processo espinhoso na sua porção inferior está alargado, bastante alargado, veja esse aqui mais alargado ainda, este aqui alargado com a superfície irregular, exatamente nestas localizações. Então, esses aspectos são típicos aí da doença de Bastrup, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.